Caraca, parece que no vídeo de hoje o Ryder vai colecionar todos os helicópteros secretos da Patrulha Canina E essa aventura vai ser muito legal, então fica no vídeo até o final e deixe seu like Patrulha Canina, Patrulha Canina, papapá, papapá Chase, Robo Peraí, o World, quem sabe o que ele tá fazendo galera? Uhul, é hoje que eu vou transformar todos, mas todos esses carros da Patrulha Canina em helicóptero Yeah, vamos voar Como é que ele vai fazer isso? Olha lá, ele tá fazendo, ele vai fazer 3, 2, 1 e... Uhul, parece que deu certo, agora a gente vai ter que colecionar todos eles É, parece que depois que o Aros transformou todos os carros da Patrulha Canina em helicópteros da Patrulha Canina Ele colocou um super-herói pra tomar conta de cada helicóptero E a missão do Ryder hoje vai ser passar por cima de todos esses super-heróis pra pegar e colecionar os helicópteros da Paw Patrol Vamos ver se ele vai conseguir derrotar o Hulk pra começar Ai, caramba, olha ali o Hulk É, Hulk ser gladião desse helicóptero gigantão Verde igual o Hulk Ai, caracida Eu vou ter que... Vou ter que abaixar aqui Vou fazer xixi Ai, caramba, peraí Tive uma ideia O helicóptero é do Brasil E Hulk é verde Ele deve ser patriota Eu vou botar no meu celular o áudio do Brasil e ver se ele se distrai Aqui Brasil Brasil Hulk querer ver Brasil Brasil Jogo do Brasil Jogo do Brasil Aí, Hulk Enquanto você fica vendo o Brasil, eu pego o seu helicóptero Se inquieta Que vai ver o helicóptero Peguei, rapaz Aqui é o exército, mano Uou Yeah Eu sabia Pegamos o primeiro helicóptero da nossa super coleção Agora, bora pro próximo helicóptero da Patrulha Canina Baixo Baixo Vamos lá Vamos lá pegar o próximo Tá, olha só Depois daquela mitada do Ryder que roubou o primeiro helicóptero Agora ele vai pegar o da Sky Que é um dos mais legais Mas do lado parece que tá a mulher Hulk fazendo algum tipo de ritual Nossa, que cringe Ninguém me tira a paz Ninguém me tira a paz Estou protegendo o helicóptero da Sky Nossa, ela tá dentro do negócio da boneca da Batatinha 1, 2, 3 Já tive uma ideia Eu vou ter que chegar aqui por trás Beleza Cuidado Calma, esconde, esconde Que barulho foi esse, boneca Você tá fazendo algum barulho estranho, né Eu vou ter que trocar a sua pilha Deixa eu trocar a sua pilha aqui atrás Ai, meu Deus Não pode ser Aqui, ó Deixa eu trocar a sua pilha Pronto Deixa eu ver Hum Hum, peraí Hum, cadê a pilha? Nossa, como eu fico bem assim Vamos, vamos, vamos Vai, entra no helicóptero, entra no helicóptero Carida Entra, entra, entra Ela já me viu Entra Tchau, mulher Hulk Agora um som incrível Yeah Uhul Vou sair daqui Tchau, maluca Yeah, conseguimos, galera Pegamos o helicóptero da Sky Que é um dos... Ela tá dentro do helicóptero Eu estou aqui, Ryder E eu vou acabar com você Galera, a gente vai ter que empurrar ela pra fora Sai agora Yeah Chora agora Chora agora Chora, chora agora Chora agora Chora agora Yeah Não, 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 não Peraí, calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Ah, olha ali, cara O Ryder de fogo Ele é o responsável pelo helicóptero do Marshall Ai, pra quem não sabe, galera Na patrulha canina, o Marshall Deixa eu verificar aqui É, é isso mesmo O Marshall é um bombeiro E por isso que ele botou o Ryder de fogo Pra tomar conta do seu helicóptero, né? Ai, caraca Mas ele tá pegando muito fogo ali Vou queimar tudo E ninguém vai conseguir pegar Esse É, o helicóptero Caraca, ele tá muito feliz Quer saber o que eu vou fazer com ele? Yeah Vou esperar ele ir pra longe do helicóptero Eu vou dar uma moral nele, ó Ele vai pra longe Cortina de fogo Cortina de fogo Ah, deu vontade Esmaga Ah, não Vamos lá Uhul Vambora agora Vambora aqui, Ryder Você perdeu seu beta Uhul Não, não, não Tchau, Ryder Uhul Peguei o helicóptero do Marshall Uhul Yeah Mais um pra nossa super coleção de helicópteros Helicópteros É Uhul 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 Caramba, olha ali Eu ju do vigor, garra mansa Uau, uau Ai, eu adoro cuidar de carro De avião, helicóptero do Zuma Parece que esse helicóptero é do Zuma Por isso que tá dentro de uma piscina E a gente vai ter que arrumar alguma forma De trollar o O garra mansa Que é esse tigre Pra tentar pegar esse helicóptero Pra colocar na nossa coleção de helicópteros Da Paw Patrol Eu sou o Cheetos Ah, eu sou o Cheetos de queijo Uhul Uhul Ah, galera Tá, vamos fazer o seguinte Como é que a gente pode Como é que a gente pode atrair esse cara, velho Eu tenho medo de água Porque eu sou um gatinho Uhul Uhul Tá, galera Vamos jogar ali na piscina, então Aqui, ó Como é que tá gelada? Uhul Aqui Eu odeio cachorro Uhul Toma, garra mansa Uhul Pronto Agora eu vou pegar esse helicóptero pra mim Ele não pode ver Ele não pode ver Aqui Corre, corre, rider Corre, rider Aí, garra mansa Até a próxima, cara Volta Volta, volta Uhul Uou Yeah Uhul Mais um que a gente pegou Mas que porra Olha ali Caramba Parece que temos um helicóptero bônus Ha, 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 ha Esse helicóptero é da guarda florestal E ninguém vai encontrá-lo aqui Porque aqui é cidade Ha, ha, ha Galera, o helicóptero da guarda florestal É como se fosse um helicóptero da polícia O Chase é um policial Então esse deve ser o helicóptero do Chase Vamos pegar isso logo Porque dois explodiram Aqui Olha, o Duende Verde tá Dormindo Vou ter que fazer uma coisa pelo meu amigo Homem-Aranha Ha, ha, ha Aí, olha o que eu tenho que fazer com ele, ó Ha, ha, ha Toma, otário Agora eu vou pegar isso aqui Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui Vou fugir daqui agora Vou fugir daqui agora Decola, decola, decola Uou Uhul Yes Eu tenho, olha Eu tenho um rabinho Legal Uhul Valeu, galera Até a próxima